Olá, sou o Gastão Crespo da Crespo Seguros e neste vídeo quero falar-vos de um incêndio automóvel que assisti hoje. O Sr. Contor mandou-me parar porque o seu carro estava a começar a arder. Pediu-me ajuda. Pediu-me um extintor, infelizmente eu não tinha. Impotente, apenas me limitei a ligar para o serviço de urgência 112 a pedir o carro de bombeiros. Infelizmente, quando chegaram, a viatura tinha sido consumida pelo fogo. Perguntei-lhe se tinha seguro contra incêndio. Respondeu, infelizmente não. Não contratei essa cobertura. Duas lições com este incêndio. A primeira é que devemos ter um extintor no carro. A segunda é que a cobertura de incêndio é muito importante no seu seguro. Registei esta frase. Uma hora estamos bem, outra hora está tudo consumido. Crespo Seguros. A certeza de estar seguro.